Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu anseio Tu és tão precioso Tudo o que eu perdi mais bem Forte, doce, simples Tu és Santo e poderoso Digno Jesus Puro amigo Simples Tu és Lindo, glorioso Digno Jesus Mostra-me Tua glória Vem encher este lugar Eu quero estar em Tua presença Como um filho te abraçar Quero buscar a Tua essência Tão simples, pura e poderosa É Tua glória e alegria Sobre nós Quero buscar a Tua essência Tão simples, pura e poderosa É Tua glória e alegria Sobre nós Forte, doce, simples Simples Tu és Santo e poderoso Santo e poderoso Digno Jesus Santo e poderoso Digno Jesus Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Vem encher este lugar Eu quero estar em Tua presença Eu quero estar em Tua presença Eu quero estar em Tua presença Como um filho te abraçar Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Vem encher este lugar Eu quero estar em Tua presença Como um filho te abraçar Quero buscar a Tua essência Tão simples, pura e poderosa É Tua glória e alegria Sobre nós Quero buscar a Tua essência Tão simples, pura e poderosa É Tua glória e alegria Sobre nós A Tua essência A Tua essência A Tua essência É o que eu preciso Jesus Melhora-me Como Tua alma Vem me abraçar Dançar comigo Jesus